Estamos de volta com o programa da Comunidade com agora e você que tem do outro lado, presta atenção nesse recado que eu tenho pra dar pra você. Agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. Você já sabe, a gente tá falando de Sazon. Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Cada flop desse aqui contém 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções por apenas 25 centavos. Olha só, 25 centavos apenas e você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Presta atenção dona de casa, porque você não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos, como aquele toque final, sabe aquele segredinho que só você tem? E neste mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7000 BTUs. Tá acabando o mês, hein? Já é agora, dia 31, que vai sair o resultado. E você pode continuar enviando sua foto criativa, preparando aquele prato show de bola com o produto Sazon pelo WhatsApp 994-8114-19. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. E no fim do mês, um ar-condicionado 7000 BTUs. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Walter, é contigo. Agora são 12 horas e 6 minutos. Vamos aí com as informações do nosso repórter Fred Rocha sobre a prisão de dois irmãos suspeitos de homicídios. Pois é, agora pela manhã a polícia apresentou os irmãos Daniel da Silva Gama, de 20 anos, e Daiane da Silva Gama, de 22 anos. Eles são suspeitos de assassinar Simon Coelho Freire, de 21 anos. Segundo as investigações, o crime aconteceu no dia 20 de outubro do ano passado, no bairro de Petrópolis, na zona sul de Manaus. A motivação do crime seria envolvimento com o tráfico de drogas, uma dívida. Quem tem mais informações sobre esse caso, o delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, doutor Ivo Martins. O delegado, é justamente isso. A motivação seria ali uma dívida que a vítima teria com uma das pessoas que participaram do crime, é isso? Justamente, inclusive já está morta. Essa pessoa que participou do crime, que é o Elionai, vulgo pretinho, já está morta. E foi morto justamente pelo credor da dívida, o Jason, vulgo Chan. Essas duas pessoas, o Elionai e o Jason, eles seriam os donos da droga que era devida pelo Simon. O Simon, então, tinha uma dívida de 500 reais em dinheiro de mil reais por uma droga, né? Que o Elionai, falecido Elionai, a Dayane, o Daniel e outro irmão dele menor, que está apreendido na delegacia, menor e frator, eles, então, resolveram cobrar essa dívida e cobraram a pauladas, fazendo com que o Simon fosse a óbito. Alguns dias depois, no hospital, encheram o rapaz de paulada, morreu por conta de mais um crime relacionado ao tráfico de drogas. Doutor, muito obrigado pelas informações, delegado titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins. As investigações vão prosseguir nos próximos dias e a polícia deve esclarecer esse caso. Fred Rocha, para o Agora. Obrigado, Fred. Agora a gente vai com a Márcia Lasmar, que tem mais informação, né, Márcia? Tem uma informação inusitada, Walter. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu já fui vítima de um ataque de abelhas lá na Cachoeirinha. É isso que o Danilo Alves vai trazer para a gente de informação, um ataque de abelhas na Cachoeirinha. E olha só que situação, cinco cachorros morreram por causa desse ataque de abelhas. Uma voracidade. Infelizmente, a gente vai trazer informações agora na tela com o Danilo Alves. Solta o Danilo na tela, Danilo. O ataque de abelhas começou por volta das 8 horas da manhã, aqui na Rua Maués, no bairro da Cachoeirinha, na zona centro-sul de Manaus. O que aconteceu foi o seguinte, essa casa aqui, já tem aí três meses que tem essa casa de abelhas. Os animais, os insetos se infiltraram aí numa casa, dentro de uma caixa de isopor. E quando foi por volta de 8 horas, alguma coisa, né, que não foi ainda especificada, assustou os animais. Os insetos acabaram eles atacando. Aqui, aqui nessa casa, funciona um centro de espiritualidade, né. O que aconteceu foi que moram aqui, além do seu Delmar, que é o dono da casa, e da mãe do seu Delmar, mais de 40 cachorros, 40 animais. E cinco que ele resgata na rua, como ele tá falando, e cinco deles acabaram falecendo por conta aí desse ataque de abelhas. Ele vai falar um pouco, ele também está ferido por conta desse ataque, ele vai falar um pouco pra gente como é que foi que aconteceu o seu Delmar. Já tem aí há um tempo essa casa, o senhor já chamou o corpo de bombeiros antes? Diversas vezes, eu ligava pro corpo de bombeiro, sempre vinha e não vinha, sempre vinha e não vinha, e eu, pra mim, me proteger, o que que eu fazia? Eu botava jornal, tocava fogo, elas se afastavam. Mas retornava, eu acho que ficaram com raiva de mim, e atacaram esses animais, mataram cinco cachorros, e os outros 41 foram todos picados. Mas graças a Deus, estão aí, estão no quintal. Mas minha mãe foi atacada, mas com pouco, e eu protegi ela, fiz diversos fogos dentro de casa, pra poder, se eu me liberava daquilo. Começou às oito horas e até às nove e meia ninguém apareceu, foi preciso a vizinhança e meus próprios clientes, que estavam dentro da sala de espera, fazer a solicitação. Mas foi a coisa mais horrível que eu já passei na minha vida e que eu já vi. Ok, muito obrigado, seu Delmar. Olha, o corpo de bombeiros esteve aqui no local, às nove e meia da manhã, como seu Delmar falou. Eles isolaram a área, mas o capitão Silomar Arraes conversou com a gente, disse que a área foi isolada, mas o trabalho só vai poder ser feito à noite. Até quando os insetos, eles ficam mais alojados dentro da casa e o trabalho de dispersão pode ser feito normalmente. A gente está evitando que as pessoas se aproximem, porque as abelhas durante o dia, não tem como retirar ou controlar abelhas durante o dia. A gente tem que voltar aqui à noite e realmente controlar esse foco. Danilo Alves para o programa agora. Gente, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, a sorte é que ele não é alérgico e não tinha nenhum alérgico nas redondezas, porque quem tem alergia à abelha morre se for picado, se não receber atendimento o mais rápido possível. Olha só o que aconteceu, se matou cinco animais, o que pode fazer com uma pessoa, uma única picada de abelha, numa pessoa que tem alergia, mata na hora, fecha a glote, a pessoa fica sem conseguir respirar e o atendimento tem que ser imediato. Porque em cinco minutos você perde a consciência e em 15 você está morto se der sopa. Então isso aí é uma situação de grande risco, de grande perigo, que realmente precisa ser controlado. É impressionante como o morador veio dizendo pra gente que já não era a primeira vez que ele reclamava. A minha sogra e o meu marido, que fez inclusive um tratamento com picada de abelha no joelho, por causa de uma distensão, disse que se você matar uma abelha, vem a família inteira cobrar a morte daquela abelha. Então é importante que a gente tenha alguns cuidados, tentar aí chamar realmente o corpo de bombeiro, não ir lá derrubar a casa de abelha ou tentar tirar a casa de abelha, porque nós não sabemos quais são as técnicas utilizadas pra fazer esse controle das abelhas, pra que elas não dispersem e não acabem aí afetando todo mundo. Infelizmente os cinco cachorros acabaram morrendo, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. São 12 horas e 12 minutos, a gente sai da capital e vai pra Parintins, né Walter? Isso mesmo, Marcelo Asmar, vamos para a cidade de Parintins, lá com o nosso repórter e apresentador do Agora de Parintins, Tadeu de Souza, porque lá na ilha do Pinabarana teve duplo homicídio, e a gente vai conferir aí as informações. Final de semana, muito violento, com muitas prisões aqui na ilha Tupirabarana, com muitos arrombamentos, também muitos assaltos registrados aqui na cidade de Parintins. Nosso destaque é um duplo homicídio que aconteceu na zona sul da cidade, na terra do Agora. O ex-presidiário Ernesto de Jesus Tavares, Fabiano, 26 anos, conhecido como Fedor, matou com uma facada na coxa direita Raimundo Jorge Alves Gonçalves, 34 anos. Os amigos de Raimundo Jorge voltaram ao local do crime e vingaram a sua morte, desferindo uma terça dada no pescoço, de Wellison e outra no braço, além de outros golpes menores. O delegado Bruno Fraga está investigando o caso. Ninguém foi preso até o presente momento. O Wellison de Jesus e Raimundo Jorge foram sepultados no dia de ontem no cemitério São José. E nós não conseguimos pegar a turma que matou, né, o Fedor, até o momento, né, mas a nossa guarnição está na rua, onde eles conseguem pegar os infratores. E uma outra informação, a Orla de Parintins voltou a desmoronar por causa do inverno rigoroso que está aqui na nossa região. Na tela do Agora. O desmoronamento aconteceu na madrugada de domingo 27, durante a forte chuva que caiu sobre a cidade de Parintins. O empresário e publicitário Leoma Zulay, que mora na Orla, está indignado com a falta de política pública para conter o fenômeno de erosão do Rio Amazonas. Claro que preocupa, nós moradores daqui da frente nos sentimos impotentes, ninguém pode fazer nada. Isso é o retrato do abandono do Estado para com a nossa cidade. O governo do Estado, o governo federal, está aí à frente da cidade caindo. Não é de hoje. Eu moro aqui há oito anos e toda chuva, todo período de inverno é essa tragédia. Este é o segundo desmoronamento registrado na Orla de Parintins. O primeiro foi no início do mês de março, quando as chuvas se intensificaram na região. A Polícia Militar interditou parte da Rua Caetano Prestes, centro, onde ocorreu desmoronamento. A Prefeitura aguarda um laudo da Defesa Civil Estadual para saber a extensão do problema. Muita chuva aqui em Parintins, continua amanhã toda de intensa chuva. E é claro, os moradores da Rua Caetano Prestes estão apreensivos por causa desses constantes desmoronamentos que estão sendo registrados naquele trecho da Orla da cidade de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins. Uma boa tarde para você, bom trabalho, boa tarde também ao povo de Parintins. Olha, falando um pouco desse fenômeno das terras caídas, que não acontece somente em Parintins, acontece também em vários municípios, ribeirinhos aqui da Amazônia. Olha, tem que ser bem mais planejado. A prefeitura precisa planejar melhor a Orla, as ruas. Então, o fenômeno é real, acontece. Todo ano, a mais nesse período de chuva, tivemos a semana passada, duas semanas, aquela situação no município do Careiro Castanho, Careiro da Várzea, também lá na Vila do Careiro, também ali na frente, próximo ali o mercado lá da cidade, também a rua desabou em decorrência da chuva, em decorrência desse fenômeno das terras caídas. Então, isso acontece muito naturalmente e precisa ser muito bem pensado pelas prefeituras, pela defesa civil dessas localidades, principalmente no período de chuva, que isso tende a acontecer ainda mais. São 12 horas e 16 minutos, você acompanhando o programa da Comunidade, o Agora, tem dica da Márcia Lasmar. Vamos lá, Márcia. Está comigo, Walter. Olha só, você que tem do outro lado, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então, comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e PharmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Volta, é contigo. Valeu, Márcia. São 12h17. Olha, pessoal, após o intervalo, as informações sobre um acidente nesse final de semana envolvendo um ônibus e um carro. Uma idosa sofreu, estava nesse carro menor e estava presa nas ferragens. Os detalhes desse acidente que aconteceu nesse final de semana, daqui a pouco, após o intervalo, aqui no Agora. 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 Agora.